E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero te pedir que, por favor, se tu ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, se inscreve, deixa o like, aproveita e compartilha o nosso conteúdo que você vai estar ajudando muito. E aí, amor? Ai, Alessandro, bora falar sobre essa treta aí envolvendo PF, prisão, apreensão... Vixi, Maria. Pegaram até o celular do Bolsonaro, pegaram até o celular, conseguiram pegar o celular do Bolsonaro, né, Alessandro? Bateram lá na casa dele, a PF, mas a gente vai falar mais detalhes sobre isso, porque tem videozinho dele falando também. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Opa, cadê? Cadê? Aqui. Fala, pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal do Águia Coalha Extreme, esse canal que te dá aqui dicas de sobrevivência, militarismo, preparação. Olha só quantos vídeos tem falando sobre o assunto. Tem aqui falando de facas, esse daqui já é um conteúdo que me interessa bastante. Mas eu queria pedir pra você que viesse aqui no canal Águia Coalha, certo? Faz o seu comentário, dá uma bisoiada aqui nesse último vídeo dele aqui, ó. Faz seu comentário, seu comentário é muito importante pra que ele possa continuar fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Águia Coalha? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Sim, sim, Alessandro. Vamos lá? Poder 360, matéria. Pepe prende Mauro Cid e faz buscas na casa de Bolsonaro. Esse Mauro Cid é ajudante, eles falam que é ajudante de ordens, né, do Bolsonaro. Tá envolvido naquela questão da joia, sabe? O cara que foi lá pegar as joias lá onde ficou apreendido, então. Mas não era ele, ele era o ajudante dele, se eu não me engano. Não era o mesmo cara? Acho que não era o mesmo cara, não. O Mauro Cid? Acho que era o ajudante dele. É porque eles falam do caso e sempre fazem referência ao caso das joias. Mas, enfim, era o ajudante de ordens do Bolsonaro, na época que ele era presidente. Aí ele dizia aqui, ó. A corporação investiga suspeita de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covix nos sistemas do Ministério da Saúde. E olha que doideira. Isso aqui, Alessandro, foi verificado junto com o inquérito das milícias digitais. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu falei, nossa, mas o que tem a ver um assunto com o outro? Mas foi no âmbito desse processo. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Milícias Digitais. A investigação foi iniciada em abril de 2020 para identificar supostos deputados responsáveis por financiar protestos que pediam o fechamento do Congresso do STF. Foi no âmbito dessa investigação que vem rolando há tempos. Os agentes também realizaram buscas e apreensões na casa de Bolsonaro, no Jardim Botânico, em Brasília. O ex-presidente estava lá no momento e ele deve depor na quarta-feira. Mas parece... Na quarta-feira é hoje, né? Dia 3. Parece que ele falou que não, não ia depor, precisava de mais informações para poder ir até a PF para prestar os esclarecimentos. O Poder 360 apurou que a PF também prendeu parte dos seguranças e assessores pessoais de Bolsonaro. Eles foram indiciados pelos crimes de infração de medidas sanitárias preventivas, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. Ao todo, a PF cumpre 16 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão preventiva no Rio de Janeiro e na capital federal. E aí tem esse vídeo do Bolsonaro falando a respeito, Alessandro. Deixa eu rodar aqui para vocês. Falando sobre essa questão do cartão de vacinação e tudo mais. Calma aí, pessoal. Calma aí, pessoal. A Caverna já estava me cobrando porque ele falou que eu tenho que pagar o YouTube. cartão de vacina. Para passar os bagulhos sem comercial. Vamos lá. O que eu quero dizer para vocês? Eu não tomei a vacina. Opa, só um minuto aí. Só um minutinho aí. Box aqui, bolsa. Cartão de vacina. O que eu quero dizer para vocês? Eu não tomei a vacina. Mas vocês estão pensando a minha. Depois eu li a bula da Pfizer para não tomar vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen. Sem novidades. Outra da minha filha, que eu respondo para a Laura, que atualmente tem 12 anos. Não tomou a vacina também. Tem lá o do mesmo, com certeza. Com certeza. Eu realmente fico surpreso com a busca de atenção por esse motivo. Zero novidades. Todo mundo já sabia disso há mil anos. Tem até o fato de que... Tem até o fato de que quando ele foi lá para os Estados Unidos, ele não pôde entrar na pizzaria porque ele não tinha tomado vacina. Não tinha o cartão. Lembra que até o Vila... O Bolsonaro fez a gente passar vergonha comendo pizza no meio da rua. Ainda se fosse em 1800, lá depois das revoluções, dos não sei o quê, dos bolcheviques. Não sei. Ele mandaria alguma coisa assim. Mas do nada, de onde eles tiraram essa investigação do cartão de vacina? Toma, nessa fita aí é a seguinte, tá ligado? Vou explicar uma parada para vocês. Eu estou sem entender. Vou explicar uma parada para vocês. Eu fiz esse tweet hoje. E pegaram o celular dele, tá? Eles estão com o celular do Bolsonaro. Vou ler para vocês esse tweet aqui, ó. Eu sou um cara que escrevo... Ele está mais aleatório. Eu sou um cara que escrevo tão bem que às vezes quando eu escrevo eu falo... Caralho, legal. Você escreve muito bem, nego. Tá ligado? Eu escrevi o seguinte. Já parou para pensar que num país como o Brasil, onde a lógica já foi jogada fora há muito tempo, já era para o Bolsonaro estar preso, tá ligado? E por que será que ainda não prenderam? Para que toda vez que precise tirar o foco de algo importante, ele seja usado como boi de piranha. Exatamente como está acontecendo agora. É exatamente isso. Exatamente. Mas maluco, sem tirar nem pôr. Porque a lógica aqui já foi jogada fora há muito tempo. Eu lembro até hoje quando eu entrevistei o Paulo Figueiredo, quando eu dei entrevista para ele, foi um dos dois. Ele falou assim, negão, eu acho que o Bolsonaro vai ser preso... Ele pingou no Brasil, ele vai ser preso. Eu falei, mano, mas ele vai ser preso pelo quê? Eu fiz um vídeo outro dia falando isso. Falei, mano, ele vai ser preso pelo quê? Ele falou bem assim para mim. Ele falou, negão, não precisa ter um porquê. E ele tem razão, porque a lógica já foi jogada fora aqui há muito tempo. Tá ligado? A gente veio agora... A gente veio pelo Nicolas, já perdeu e trouxe de volta as redes sociais dele. No caso do Daniel Silveira, a gente vê vários aí. O caso, por exemplo, o André Mendonça está preso, mas o general que estava lá no dia 8... Só, por favor, aí, mano, vem cá dar umas explicações aí. Vamos trocar ideia, pá, não sei o quê. Nada. O governador de Brasília lá, o governador lá, foi preso... Foi preso, não, desculpa. Foi tirado do cargo. E o Lula? Nada. Tá ligado? O Lula chegou e falou na China umas fake news lá, falando que... Do futebol que acontece aqui, biriri, bororó. Nada. Falou outro dia lá do bagulho lá da ONU lá, que deixou o chudeu puto com ele. Nada. Ou seja, a gente já vive num país ilógico. Eu até falei isso para o Flávio Inato na última segunda-feira. Eu falei assim, o problema, Flávio Inato, é que você está tentando jogar com a lógica num país ilógico. Num país ilógico, já era para o Bolsonaro estar preso. Já era para ele ter arrumado alguma e falar, vamos prender esse cara. Porque começou com... Ah, o Lula vai ser solto... O Lula vai ser solto, não. O Lula vai ser presidente e a primeira coisa que nós vamos fazer é soltar o cartão corporativo. Soltou o cartão corporativo, tinha o quê? Nada. Ah, não, porque agora a gente vai pegar o sigilo de não sei o quê. É o sigilo... Vamos abrir os sigilos. Abriu os sigilos? Nada. Ah, porque as joias, hein? As joias... Espirou, espirou. As joias morreu. A Veja fez até uma matéria. Esse bagulho é louco. A Veja fez uma matéria praticamente dizendo que não tinha porra nenhuma, a gente fez um circo. A matéria da Veja é isso. Não tinha porra nenhuma, a gente fez um circo. Mas nem vamos espalhar. A gente fez a matéria só para dizer que fez. Tá ligado? Nem vamos esplanar, que é para ninguém ler. Tá ligado? E assim por diante. Então, o que eu acho que aconteceu? Eu estava falando esse bagulho para o Kaique hoje. Foi, mano, eu acho que no dia 1º de janeiro, o Lula chegou e falou assim, mano, quer saber de uma coisa? Puxa tudo o que esse malandro fez nos últimos 4 anos. Tudo. Cartão corporativo, tudo, tudo, tudo que você puder aí, puxa, porque cada hora nós vai soltar uma paradinha. Tá ligado? Aí vamos soltar, ah, o negócio da não sei o que, o planalto tá zoado e pá e tal. Aí solta uma paradinha. Sumiu móvel, sumiu móvel. Ai, tá sumiu. Não, e que mandaram esvaziar o lago e pegaram as moedas e tal. Mano, vai guardando. Vai guardando, a gente vai soltar. Porque podia ter soltar. Hoje é uma carga. Irmão, hoje é dia 3 do 5. Se tivesse alguma coisa... Hoje é dia 3 do 5. Se tivesse alguma coisa e quisesse falar assim, quer saber, nós vamos botar tudo para jogo. E que se foda se o bagulho é foda ou não é. Nós vamos botar tudo para jogo. Já teria botado tudo. 3 do 5. Então, vamos... Então, vai ser sempre... Mano, olha do que estão falando. Estão falando. A acusação é a seguinte, ó. O Bolsonaro entrou nos Estados Unidos com o cartão falsificado. Só que ele mesmo fala. Ele falou, mano, teve um rolê que eu fui fazer na Itália. Que eu falei para os caras. Falou, se eu tiver que apresentar cartão, eu não vou. Não vou, não tenho cartão. Não me vacinei, e aí? Aí os caras foram lá e fizeram uma liberação especial para ele. Falei que ele foi. Estados Unidos é a mesma coisa. Estados Unidos é a mesma coisa. Ah, mas cadê seu cartão? Não tem e tal. Mas aí o ex-presidente fala, então entra. Você acha mesmo que os caras já não sabiam disso? Na boinha. Na boinha. Os caras já sabiam desse bagulho. Tá ligado? Aí vai soltando um pouquinho. O Bolsonaro vai virar o boi de piranha. Eles não dizem que é sangrar aos poucos? É manchar a imagem, é desgastar, né? Acabou esse negócio de Bolsonaro preso amanhã. Já reparou que acabou esse bagulho, né? Acabou. Nem o pessoal da direita, nem o da esquerda não toca mais nesse assunto. Por quê? Porque cada hora, tá ligado? Cada hora que a gente precisar... É que nem o Nando Reis hoje que a gente deu a notícia que o Titãs estava meio apagado e tal. Os caras falaram, mano, para dar um marketing à pampa, pega aquela música que ninguém conhece, que a gente fala um monte de nome, só os fãs mesmo conhecem, e a gente bota o nome do Bolsonaro no meio. Só vamos falar do Bolsonaro. É a mesma coisa agora, tá ligado? Porque o importante mesmo agora é a PL, que foi jogada mais para frente, só Deus sabe quando, por quê? Porque o Arthur Lira falou na Globo. Falou, tá lá no vídeo da Globo, ele fala claramente. Falou, não, quando tiver gente, quando tiver para votar, gente para aprovar, a gente põe para jogo. Negociem, né? Foi, mano, ele foi jantou com o Lula, voltou com 10 bilhões. 6,5 para ele, 6,5, 3,5 para o pessoal do Senado. 10 bilhões, irmão, em emendas, tá ligado? 10 bilhões em emendas. 6,5 para ele, 3,5 para a galera do Senado e assim vai indo. E aí, para tirar esse foco, o Lula acabou de voltar da Argentina, voltar da Argentina, não, ele se reuniu com o presidente da Argentina e falou que ele vai fazer todo o sacrifício que for para poder ajudar a Argentina. O que isso significa para você, que estava aqui no governo PT? O que você acha que significa todo esse sacrifício? Significa que ele vai convencer outro a dar dinheiro para a Argentina ou que nós vamos acabar dando? É isso. E assim vai indo com o Bolsonaro. Cada hora vai, ai, as joias, as joias e Michelle, as joias e papas. Morreu. Morreu a história das joias. Morreu isso. Cartão corporativo nunca mais se ouviu falar e já estão pedindo sigilo aí dos nossos. Aliás, você nunca mais ouviu falar e assim vai. Tá ligado? Antes de finalizar, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Dá só uma olhadinha nesse negro lindo aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal Alessandro Santana Sem Filth. Exatamente, esse daqui é o meu projeto novo. Certo, certo. Eu volto às origens, volto a gravar. Fora daqui do estúdio, nesse canal aqui eu te adianto. Assuntos que vão ser falados até na live. Peço para você, por favor, vem aqui nesse canal. Pega aqui esse vídeo aqui, ó. Urgente, Bolsonaro, só se busca e apreensão em sua casa. Não sei como você vai estar vendo esse vídeo, mas... Na live onde eu gravei esse comercial aqui, a gente falou do assunto, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Quer saber mais aí sobre o canal Alessandro Santana Sem Filth, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Aproveita e já se inscreve lá que você vai estar ajudando muito, falta pouquinho para bater 10 mil inscritos. É nóis. É nóis. É nóis. Obrigado.